A influência dos micro-organismos na qualidade do leite O leite é um alimento de extrema importância na alimentação humana, sendo fonte de diversos nutrientes essenciais. No entanto, a qualidade do leite pode ser afetada pela presença de micro-organismos, o que pode comprometer sua segurança e durabilidade. Os micro-organismos presentes no leite podem ser tanto benéficos, contribuindo para sua fermentação e produção de derivados lácteos quanto prejudiciais, causando deterioração e contaminação. Os micro-organismos benéficos, como as bactérias aciduláticas, têm um papel fundamental na produção de produtos lácteos fermentados, como iogurtes e queijos. Esses micro-organismos convertem a lactose do leite em ácido láctico, conferindo características sensoriais e texturais únicas aos produtos finais. Além disso, eles competem com micro-organismos indesejáveis, ajudando a inibir o crescimento de patógenos e prolongando a vida útil dos alimentos. Por outro lado, a presença de micro-organismos indesejáveis no leite pode levar à deterioração e contaminação. Bactérias deteriorantes, como as psicotróficas, podem se multiplicar em baixas temperaturas de refrigeração, causando alterações no aroma, sabor e textura do leite. Além disso, a presença de patógenos como salmonela e ischerichia coli representam um risco para a saúde pública, podendo causar doenças transmitidas pelo consumo de leite contaminado. A qualidade do leite está diretamente relacionada à higiene na produção, armazenamento e transporte. A adoção de boas práticas de higiene na fazenda leiteira, incluindo a limpeza adequada das instalações, ordem higiênica e controle da temperatura de refrigeração, é essencial para evitar a contaminação por micro-organismos indesejáveis. Além disso, é importante realizar análises microbiológicas periódicas para monitorar a qualidade do leite e garantir a segurança alimentar. A indústria de laticínios também desempenha um papel importante na garantia da qualidade do leite. A adoção de sistemas de controle de qualidade, como o Programa de Análise de Resíduos de Medicamentos Veterinários, PARMAV, e o Programa de Boas Práticas de Fabricação, BPF, contribui para o controle de micro-organismos e substâncias indesejáveis no leite. Além disso, a aplicação de tecnologias de processamento, como a pasteurização, ajuda a reduzir a carga microbiana e aumentar a segurança do leite e seus derivados. Em conclusão, os micro-organismos desempenham um papel crucial na qualidade do leite. A presença de micro-organismos benéficos contribui para a produção de derivados lácteos fermentados, enquanto a presença de micro-organismos indesejáveis pode comprometer a segurança e durabilidade do leite. A adoção de boas práticas de higiene e controle de qualidade, tanto na produção primária como na indústria de laticínios, é fundamental para garantir a qualidade e segurança do leite. A conscientização sobre a importância dos micro-organismos na qualidade do leite e a implementação de medidas adequadas são essenciais para atender as demandas dos consumidores, por alimentos seguros e saudáveis.